E aí, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Hoje, meus amores, vai ser um vidinho curtinho, tá? Porque eu não tive tempo de gravar pra vocês. Vocês estão vendo aí que tá sem vídeo, né? Já tem um pouquinho de tempo, mas eu não esqueci de vocês não, meus amores. Tô aqui, viu? Tô aqui gravando pra vocês, então vem, 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 se acheguem, deixa o joinha de vocês, tá? E comente e também deixa o like aí, tá, meus amores? Pra ajudar aqui, né? Pro nosso canal crescer, né, meus amores? E vocês também que estão passando aí, estejam sempre à vontade para estar se inscrevendo e não esquecendo de ativar o sininho de notificações, meus amores. Isso! Pra sim, o YouTube indicar cada vez mais os nossos vídeos, né? E também mais, amigos, possam estar chegando aqui pra me ajudar. Então, bora lá, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz para o jantar, tá, meus amores? Meu celular não tá muito bom, tá? Igual eu já falei com vocês aí em um vídeo aí, não sei se é anterior, um vídeo aí, tá, meus amores? É só vocês rolarem aí, tá, maratonar, que vocês vão ver eu falando do celular, né? Por isso também que é o motivo de eu não tá gravando constantemente pra vocês. Mas bora lá, eu vou mostrar o que eu fiz para o jantar, tá, meus amores? Aqui, ó, tô com o pratinho aqui, ó, aqui, ó, ovo frito, aqui, ó, batatinha frita, feijão com bacon, isso mesmo, meus amores, eu cozinhei feijão, feijão carioquinha, junto com feijão preto com bacon. Olha aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem o preto e a dá, ó, o preto e o carioquinha, tá? E aqui eu vou mostrar o bacon a vocês, olha aqui o bacon, viu? Aqui. E aqui o arroz, tá? Então, é esse, nossa janta, tá, nosso jantar, tá? Vem jantar com a gente, meus amores, vem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Gostado, olha aí, ó, igual eu falei, o celular deu uma travada, não sei quando eu subir o vídeo pra vocês que vai se vai tá. Ele ficou paralisado e agora que ele voltou a funcionar, tá? Então, venham, venham jantar com a gente, tá, meus amores? E não se esqueça, tá, do like aí também e se inscreva aí, tá? E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau!